salve seus mitos e aí tudo bem com vocês já estamos a dez dias de fechar o mercado do cartola hoje nós vamos falar das melhores opções para você montar a sua zaga então já deixe o like no vídeo se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações galera lembrando que nós temos os nossos times o bom e barato que é o time barateza e o time principal e dentro dos próximos dias a gente já vai divulgar as escalações para esses dois times então fiquem atentos e se você está querendo participar de uma liga mata mata entre para a nossa liga mata mata temos ainda 21 vagas é só você deixar o nome do seu time nos comentários coloque da forma correta que você colocou no cartola todos os caracteres com espaço com ponto com vírgula com acentuação que nós vamos adicionar você na nossa liga mata mata a liga totalmente free lembrando também temos as nossas redes sociais temos aqui o facebook o twitter e também o instagram então bora para falar dos jogadores mitos da zaga galera a gente já fez vídeo falando dos melhores atacantes os melhores meias os melhores laterais os melhores goleiros e agora vamos falar dos melhores jogadores que você pode escalar para a zaga do seu time lembrando que para valorizar você tem que escalar jogadores baratinhos jogadores estão custando aí na média de 3 a 4 cartuletas assim você pode valorizar muito nessa primeira rodada que é o principal foco ganhar muitas cartuletas para lá na frente você poder conseguir escalar os jogadores mais caros aqui a gente tem o kahneman o zagueiro do grêmio custando 25 cartuletas ele é o jogador mais caro do game galera a gente tem que fugir dos jogadores caros hein mas um bom nome aqui que vale muito a pena enfatizar é o zagueiro haver que voltou para o atlético mineiro custando 16 cartuletas ele já tem dois gols nesse ano e é uma aposta como já dissemos muito arriscado porque ele está custando 16 cartuletas mas já imaginou quem sabe um golzinho dele já que o atlético mineiro vai jogar em casa contra o havaí um outro jogador que é mito esse é o jeromito ele não pode faltar no seu time jeromito está custando 10 cartuletas ele representa muito no cartola é uma ótima aposta lembrando que sg e roubada de bola é com o jeromito e o grêmio joga em casa contra o santos um outro nome também que vale a pena a aposta é rodrigo caio ex zagueiro do são paulo muito contestado no time paulista rodrigo caio veio para ser o xerife da zaga do flamengo ele tem um jogo difícil aí contra o cruzeiro mas ele pode render algumas roubadas de bola e quem sabe até um golzinho e no estadual ele já marcou um gol vamos falar aqui de uma dupla que está se dando muito bem na libertadores é o tiago heleno e o léo pereira do atlético com h tiago heleno custando 8 cartuletas e léo pereira custando apenas 7 cartuletas atlético joga em casa contra o vasco é uma ótima oportunidade você escalar um desses jogadores lembrando que o atlético joga muito bem em casa devido ao seu gramado grama sintética ele se dá muito bem em cima dos seus adversários que não estão acostumados a jogar com este tipo de gramado tiago heleno pode garantir roubadas de bola sg e também um golzinho e da mesma forma o léo pereira então vale muito a pena apostar nesses jogadores tiago heleno custando 8 cartuletas e léo pereira custando 7 cartuletas e um jogador nato que também não pode ficar de fora do seu time é o rodrigo moledo custando 5 cartuletas ele foi escolhido o zagueiro bom e barato ele é um mito nas roubadas de bola lembrando que o internacional joga fora contra a chape que vem oscilando o moledo mito já anotou um gol neste estadual será que é muito pedir aí um sg e um golzinho? e é isso aí seus mitos esses são os melhores zagueiros que você pode estar apostando para essa primeira rodada do cartuleta fc lembrando que ele fecha em 10 dias e logo logo nós vamos divulgar os nossos times então já peço que você reforce aí o seu like e também se inscreva no canal beleza? agradeço a atenção de todos fiquem com Deus que é a base de tudo e até a próxima fui! Fui!